Fala aí meus amigos, sou Flávio Guitabase do canal Que Se Faz Que Não Paga, ó, acabamos de fazer muito rápido, prático, espero que a gente possa te ajudar aí, a gente tá fazendo um vídeo pra vocês, já tô pedindo aqui uma ajuda, né, importante que vocês entrem no nosso canal lá, Que Se Faz Que Não Paga no YouTube, se inscreva lá, gente, pô, veja nossos vídeos, porque a gente faz isso com carinho, e às vezes a pergunta que você vai fazer pra gente, a gente trabalha, então a gente, né, às vezes fica dificuldade de responder, então dá uma olhadinha no vídeo, se tiver algum detalhe que a gente não falou, né, eu vou te responder com maior carinho, mas olha o vídeo lá, a gente faz com maior carinho, tá bom? Ó, um quadrinho muito fácil de fazer, gente, maravilhoso, um palette aqui onde eu moro, né, é 5 reais, então você tem um palette pra desmontar as ripas, ó, com uma ripa você faz um quadro desse da sobra, então você vai poder decorar a sua casa, você vai poder agora no Natal dar de presente, né, um porta-chave desse, pode ser um quadro com dizeres, né, pode ser com fulcro religioso, aí depende de você, mas gente, é muito bom. E o terceiro ponto, é, a gente veio de Paraty agora, um quadrinho desse, era 40 e 50 reais, se você, né, meter a mão na massa, tiver desempregado aí, ó, é uma renda pra você, tá ganhando dinheirinho, tá bom? Então, acho que a gente vai te ajudar, é, até você, né, nessa crise que tá aí o Brasil, né, ganhando dinheiro, e também decorar a tua casa, é uma coisa linda, né, muito fácil de fazer, quem fez foi eu, minha esposa e minha filha, então, não tem bicho de sete cabeças, né, o material que você gasta, né, é muito pouco, por lucro que você vai ter, tá bom? Então, a gente fez com carinho, veja o vídeo todo aí, tá bom? É muito legal, divulga, entre no nosso canal, compartilha nossos vídeos, tá bom? Dá essa força aí, a que se faz é que não paga, vai vendo aí como é que foi feito, um abraço. Meus amigos, ó, lixa madeira com lixa 220, tá bom? Se ela tiver legal, pode deixar ela assim, mas é bom dar lixadinha, né? Depois você vai fazer a aplicação dessa cola de madeira, né, e depois eu usei cola instantânea pra dar uma reforçada, tá bom? É, colocou do ladinho uma da outra, ó, deu uma apertadinha, muito prático, dá uma reforçadinha com a cola, essa cola, aí ela só dá uma reforçadinha pra secar a cola de madeira, depois que secar tudo ok, mas como eu vou usar, né, vou fazer um porta-chave, o que que eu decidi? Eu vou, né, dar uma reforçada com o grampeador, então, se você tiver o grampeador aí, é bom você dar uma grampeadinha na parte de trás, ninguém vai ver, e vai ficar bem forte, tá? Então, a madeira é isso aí, ó, dá uma lixadinha, isso aí você pode cortar numa maquita ou no arquinho de serra, então é muito fácil, não precisa ficar, né, desesperado, né, se não tiver um arquinho de serra, pega com o vizinho emprestado, então compra que é barato, e você pode tá fazendo aí, né, pra dar de presente no Natal, pra ganhar um dinheirinho aí, né, pra dar pros amigos, pra decorar sua casa, então isso ali, ó, grampeei, ó, vai ficar bem fixo, porque depois que a cola secar, ela vai ficar bem forte, mas assim mesmo, eu quis dar uma reforçada, porque eu gosto de caprichar, depois que eu fiz, né, que eu grampeei, dou uma reforçadinha atrás com cola, pra ficar bem legal, né, se tiver algum buraquinho só pra firmar, o que é que eu faço depois, ó, eu vou, né, dou uma reforçadinha na frente, passo o dedo também, vai ficar uma valinha, tudo ok, depois eu vou usar essa goma laca, essa goma laca, gente, vende, não é cara, mas de artesanal, é, é só pra que eu faça, é, coloque a tinta, né, e a tinta não venha ser, né, chupada aí pela, pela madeira, né, ou às vezes pra deslizar pior, pra tá fazendo, né, o desenho que eu quero, então, é, sempre o pincel, né, eu passo na, é, na vertical, né, espalhando essa goma aí, ela seca rapidinho, depois que secar, o que que eu faço, eu pego aí a tinta azul, eu tô usando azul celeste, tá, gente, com verde piscina, então eu, né, sujo o pincel, tiro o excesso, tá vendo, tiro o excesso pra não ficar muito manchado, só pra dar uma mescladinha, pra dar, né, pra não tirar totalmente aí a cor da madeira, né, porque eu acho muito legal também, então eu vou, né, dou uma passadinha, né, com azul, né, é, sempre na vertical, não esqueça isso pra não ficar feio, e depois o que que eu faço, eu faço com verde, o tom vai depender do que você quer, tá, então se você quiser mais escuro, pode usar mais escuro, se você quiser todo coberto, faz mais coberto, eu optei, né, por tá fazendo desse jeito aqui, achei bem legal, então é isso, essa tinta, gente, é um vidro, é, custou pra mim 4 reais, tá, é um vidro grande, dá pra fazer bastante quadro, é, depois eu uso aí o betume, né, só pra dar, né, uma, uma pintadinha aí nesse porta-chave, né, se você não quiser colocar, se você quiser colocar só frases, né, nesse, nesse quadrinho de pallet, você pode, né, mas eu optei por tá fazendo o porta-chave aí, né, que eu vou dar de presente, então aí eu uso o betume, eu tô dando uma demão, depois eu vou e dou outra demão, tá, então vai depender de você também, se você quiser um, esse betume, né, é o betume envelhecido, é, mas você pode usar diversas cores, tem mogno, tem, tem madeira, então vai depender do que você quiser, tá, depois que eu dou a pintadinha aí, ó, ficou bem legal, mas ficou mais escuro porque eu dou outra demãozinha, então é, 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 bem simples, pincelzinho, paguei R$2,00 no pincel, é, eu venho aqui, ó, com a esponjinha só pra dar uma, uma sujeirinha lá em cima pra dar um efeitozinho na madeira, né, eu passo ali a esponjinha e depois eu venho com o pincel e dou uma espalhada, então também se você quiser fazer aí pra ficar parecido com o meu, ó lá, só pra dar aquele efeitozinho em cima lá, ó, achei que ficou bem legal, né, foi esse que eu vi, tá, é, dou mais uma reforçada com a cola aí no porta-chave, né, eu dou uma caprichada, por quê? Porque a gente vai colocar a chave aí, então tem um certo peso, né, você tá vendo que eu tô usando cola de madeira, ainda usa cola instantânea, pra ficar uma coisa fixa, bem legal, dou uma alinhada aí no porta-chave, fica certinho, ó, ficou legal, é esse desenho que minha filha tá fazendo é o seguinte, vou explicar pra vocês, eu tô fazendo aí um galinho com dois passarinhos, porém, se você quiser comprar, existe, né, o stencil, que é uma forminha pra você tá pintando, tá bom, não precisa ser assim manual igual ela tá fazendo, ela já domina essa arte de desenhar, pra ela foi muito fácil, mas se você não tiver nesse domínio, vende essas forminhas aí, é muito barato, né, com passarinhozinho, então você pode tá fazendo diretamente na forminha, tá, você pode escrever frases, né, de cunho religioso, é, familiares, então vai depender da sua cabeça, o que você achar legal você pode fazer, tá bom, então é, ficou bem legal, essa caneta é uma caneta permanente, é, ela, ela não sai, né, então você pode usar a caneta e você pode optar por tá comprando a tida preta PVA e tá fazendo a pintura com pincel, como a gente vê que os traços aí, é, é, é bem fino, então nós optamos, né, de comprar a caneta e resolver o nosso problema, se você quiser, é, depois de efetuar todo esse trabalho, dá um verniz por cima, pode também, tá bom, nós preferimos não dar nada, então ficou assim, ó, ficou bem natural, ficou bem legal, gente, tá, é bem forte, é, e é muito bonito, é um quadro que dá pra você ganhar dinheiro, dá pra você dar de presente no Natal agora, dá pra você dar de presente, dá pra você decorar sua casa, dar de presente pro namorado, então, é, você pode escrever frases legais aí, tá bom, então vai depender do que você quer colocar, achei muito maneiro, é, você viu que é muito fácil fazer, o pallet, nós pagamos 5 reais, dá pra fazer bastante coisa, então, se você quiser, é, fazer pra vender, é, também vai ganhar um dinheirinho, porque um, uma plaquinha dessa, um quadrinho desse aí, é 40 reais, 35, e na verdade, você vai ver que você não vai gastar nem 5 reais, né, então, achei muito legal, tá bom, se inscreve em nosso canal aí, espero ter te ajudado, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, é, é, atrás vai ser colocado, né, uma cordinha, um sisal, aí, ó, bem grampeado, tá, pra não soltar, essa cordinha também vem de loja artesanal, então, você faz aí, e acabou, tá, minha gente, fica na paz aí, Deus abençoe vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.